Olha só, pra ver como é que funciona. Eles vão descer agora, né? As duas crianças, tem outras duas lá, né? É igual pirata. É igual pirata. Não, joga a corda, solta, é meu filho. Olha lá como é que eles estão fazendo. Olha isso, gente. Olha lá, olha lá. Aí tava vendendo palmito, tava vendendo o que eles têm pra vender ali. E ganha mais um biscoitinho. Exatamente. Dá uma roupinha, né? Cuidado. Olha que bom. Aí liga o motorzinho. Ela desceu. Tudo isso sem o segurança a ver, né? Porque o segurança não permite que eles fugam. A rocha! Eles não sabem o que é a rocha. Calma! E agora eles estão na água. Eles estão fundindo também aí. Agora eles estão no habitat natural deles. Segurança que lute, né? Segurança que se lasque. Isso já era feira agora, hein? Fizeram. Eles ganharam bastante coragem. É, eles saíram e levaram. Levaram. Mas é bom, pô. Todo mundo deu dessa vez. Todo mundo deu. Eu bati nas gabinhas tudo, né? Eu também tenho. Eu escuto mesmo a sala. Eu também vou apertar toda a rocha. Olha, cara. Meu filho tem 14 anos. Se quiser, cai igual a abóbora. Vai, eu bati o cifre aí. Então, obrigado.